Olá, meu povo! Hoje nós iniciamos o Conselho da Pessoa com Deficiência. Dentro da reunião do Conselho, foi escolhido nosso amigo Itamar para presidir o Conselho. De fato, é um avanço muito importante na questão da pessoa com deficiência. Tivemos aqui a participação da sociedade civil organizada, a participação do governo, e isso aqui é um avanço que foi construído em conjunto. Isso é muito importante na Itamarquim. As políticas públicas da pessoa com deficiência, com certeza, agora vão ser norteadas. Nós vamos ter discussões voltadas para essa situação e eu acredito que vai ser de muita importância para a população do pesqueiro. Isso mesmo, Samuel. Quero agradecer, em nome da sociedade civil, a oportunidade também de presidir esse importante Conselho, esse importante mecanismo de controle da política pública e também um instrumento para que a gente possa pensar novas ações para as pessoas com deficiência e pessoas com autismo. Estou agora na presidência desse Conselho, enquanto pai de uma criança com autismo, e a gente espera contribuir para que o pesqueiro avance, avance do ponto de vista não só das suas políticas públicas, mas que a gente consiga também fazer um processo de conscientização sobre a importância e o papel da sociedade civil junto com o governo nas ações e nas políticas afirmativas de que essas pessoas com deficiência possam ter acesso à educação, saúde, moradia e, acima de tudo, inclusão. Bom, é isso. Obrigado pela parceria e a gente segue agora reivindicando mais ações para esse segmento tão importante. Muito obrigado.